Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Beleza, beleza. Vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Estou com 310 dólares e estou hoje com a Gabi aí. E aí, Gabi? E aí, galera. Beleza? E aí, galera. Fiquei um dia no canal aí com um pouco de vídeo. Estava saindo um vídeo por dia, no máximo dois aí, velho. Eu estava resolvendo os problemas aí, dando um tempo, intoxicando a cabeça um pouco. Vocês estão ligados que, às vezes, a cabeça dá ruim. E, mano, vocês estão computando agora aí. Vai sair quatro vídeos por dia até o final do mês. Todos com sorteiozinho bem top aí. E é isso. Mano, vocês estão na nova semana. 35% de bônus, de desconto nas caixas. É semana de barbecue, de gril, né? De comida. Tem hambúrguer, salsicha grelhada, steak, quebabe e barbecue, beleza. Barbecue, né? Não barbecue. Lembrando a vocês, código amigo, 35% de bônus, mais um brindezão fazendo formato, esquecer. Você escolhe o valor, você escolhe o brinde, tá? E, manos, mais 15% de bônus do Onyx. Só colocar o link aí. Algum arrecado aí? Quer dar um aí, Gabi? Ah, por enquanto não. Que isso. Beleza. Bora começar, então, aqui, pela burger de 59 centavos. Esse burger tá barato, né, mano? 2 reais um burger? Imagina, né, Odéu? Bora lá. E, manos, vamos testar. A testar do caixa é basicamente o seguinte. Eu vou testar a caixa, vou abrir um valor dela, várias vezes. E vamos ver se ela vai tá compensando. Eu tô sincero, cara, se tiver compensando, eu falo que tá compensando. Se não tiver, eu falo que não tá compensando. A primeira foi profit, então, tá de boa. Essa 1p paga, essa daqui não paga. A 1p não pagou, essa daqui, meu Deus. Tá, beleza, quase que pagou. A 1p veio o veterano de guerra, aí é ruim. Tá, essa 1p aqui pode pagar, mas pode vir 20 centavos também. Vai vir do estado, revite. Beleza, até agora é só um profit e o resto de prejuízo. O que você achou das novas caixas, Gabi, por enquanto? Cara, eu gostei bastante da de 9 down. E a de 7. Deu profit pra caramba, elas. Essas baratinhas ainda não abri. Vocês já não boteam muito dinheiro no sessigo anete. Ó, veio uma vermelha com os 50 centavos, cara. 7 down, quer ver? 11 down. 11, caraca, deu muito profit. 5 centavos com 11 down, cara, são 12 vezes. 50 reais ali, pô. Sim. Passa, passa muito profit. Beleza, guys. Agora eu tô vendo. Ó, gastamos aqui um pouquinho nessa caixa, ganhamos 25, profitamos, gastamos 20 e ganhamos 25, beleza. Tá mais ou menos essa caixa aqui. É uma caixa que você tava, não tem muito o que testar. Vamos pra caixa de 2, a de 4 e a de 7. Grilledge, 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 essa caixa aqui tá muito vatapunk. Bora lá. Mano, eu tenho uma faca e uma luva na caixa de 2 dólares. Eu tô até vendo aqui que, ah, eu vou testar bastante, tentar bastante ganhar essa faca aqui. Cala de Jaguar, ele é uns 17 a 30 down. Sim, Jaguar é boa também. Essa daqui é no mínimo de 6, P90. Ah, tem muita coisa que paga muito aqui. Acho que é P90 aqui, foi mais que era pra mim, foi uma de 47 down. Ah, ela se move, né, é mais cara que tem. Aham. Bora. Bora lá, vamos ver. Recebe o Ban Hazard, já você vai receber ela, que é um estado bem caro dela, velho. Ela mais cara é 20 down. É, acho que essa é a metrana de guerra. Opa, P90, fogo, passa, 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 passa. Era duas luvas aí. Não passa, imagina, impossível. Olha, deu muito prato. As caixas tão boas, hein, guys. As caixas tão boas, vou falar pra vocês. Pois é, velho, tá ótima. Deu 35% de desconto a semana, cara. Tá muito bom. Foi isso. Agora deu ruim. Semana boa pra depositar no site. Sim. Ah, a Pobos, 4 down. Ó, profite, vou abrir mais uma. Nossa. Quase pagou. Esse daqui se ferrou. E agora deu ruim. Beleza, mano, você tá dando uma ruim, uma boa, uma ruim, uma boa. Essa caixa aqui não tá ruim, ó. Não tá ruim nem boa. Mais ou menos também é uma caixa barata. Agora que a gente começa a usar se vale a pena ou não abrir. Que é a caixa de 4, vamos ver aqui. Gosto de 4? Eu gosto. Você gosta? Eu adoro. Opa. Beleza, guys. Vamos continuar aqui o vídeo. Moertos. Moertos. Nossa, veio baratinha, pô. Mas é mais que linda, né? Ela veio um pouco mais cara do fora de site. Faca. Opa, redline. Redline, pode ir. 26 horas, ó. Caramba, profite. Tá boa essa caixa aí, mano. Muito. Nossa, essa caixa não tem nada muito ruim, cara. Fala a verdade. Essa daqui é ruim, essas três... Mano, essa aí é uma caixa muito boa pra compensar de 10. Sim. Olha isso, cara. Só profite. Olha, essa caixa tá boa. De um homem de 4 agora, ela. Você gosta de abro de 4, né? Eu gosto que os outros abrem de 4. Vamos lá, bora lá. É... Olha isso. Tem a Rupert pode vir quieto, tá? Caraca, mano. Até hoje eu lembro o dia que eu tirei essas airs de quieto. Ô, louco, meu. Profite. Só tá dando profite. Caixa tá good. Mano, essas caixas tá muito boa. Caralho. Compensa, tipo, muito você depositar nesse site. Essa época, essa semana, no caso. Sim, sim. Olha isso, mano. Só profite. Vamos pra próxima já? Tá, Lézio. Tá ótimo. Pode abrir essa caixa aqui. Eu vou pra caixa do quebaba agora. Essa caixa aí não me surpreendeu muito não, viu? Fala pra você. Quebaba. 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 Ó. Essa serva de cara pra caramba. Ela vem de 100 mil dólares. Eu tirei uma dessas daqui. Não, mas acho que tá muito boa, viu? Fala pra você. Será? Vamos ver. Sim. É, a primeira deu prejuízo, né? Os gatos, ela, tipo, é uma caixa, tipo, assim, que tem muito item, sabe? Mas nem um caro, nem muito caro. Nem um caro. É, realidade. Nem um item aqui tá muito caro. Pois é. É só ele de 5 a 7 do aumento. Ó, tem que tá bom. Caraca. Tá bom, tá bom. Mas ela vem no melhor estado possível também, né? Não é. Deu profit pra caramba, velho. Que isso? Passa, passa. Será que deu profit? Deu muito. Agora sim, porque essas duas já eram caras. Tô vendo o cara, elas. Ó, acho que de 4 e 3 que é bom nessa caixa. Mas mesmo assim, dá meio arriscada, né? Compensa a gente... Quando Gabi, tem alguma coisa arranjada no seu microfone. Opa, M4 é um... 9, 17, 27. Caraca, deu muito profit, cara. 10, 4. Será que ele tem dol? Hum... Não já deu profit aí. Muito profit. Nossa, deu muito profit. É isso, cara, tá muito boa essa caixa, guys. Caraca, essa caixa tá muito boa. De uma não, tá só de 4, 3 vezes. Exato. Porque eu acho que eu só abri ela de 2 e 1. Opa, agora deu ruim. 2, 1. Agora deu ruim. Beleza. Ah, não tanto. É, deu um pouco ruim. Vamos ver. Caraca! Ó! Ah, eu queria não pensar na One Riding, man. É muito linda. Ó! Ó! Ó, louco! O que é isso, cara? A caixa tá legal, man. Guys, começamos com 300 e pouco, estamos com 424 e agora o teste final vem de tudo e vamos para a última caixa. Mano, essas três primeiras caixas são muito boas. Essa daqui tá mais ou menos que as 5 centavos. E vamos para a última caixa, essa tem que ser muito boa e mano do céu. Só tem, cara, só tem modelo lindo aqui, capa. Mano, essa aí tá top, velho. Mano, só tem skin modelo nessa caixa. Imperador, Royal, M4, Neonor. Só tem as skin. Essa aí é uma caixa que compensa para de 10, olha. 10 em 10. Profit de primeira? Não. Olha, o que? 31 dólares? 31 dólares, mano. Mentira! Essa aí compensa tirar na mão. Primeira vez que eu vejo ela cara. Duvido de acertar o preço de Pandora aqui. Essa Pandora aí? Aham. De 40,50 dólares. Quer ver? Ela é caríssima. Se eu não me engano, ela vem na caixa do Drama Mori. Aí, fala aí. E não é bonita essa porra. Exato, mano. Mas ela quer ajudar a fazer a bonitona da medusa. Ela? Olha, mano. Sim, sim. Ela é uma das combinações que ajuda a fazer a medusa. Caraca, mano. Tem que repete a cara. Beleza. Deu bom. Deu bom no Profit. Mano, eu queria muito tirar uma Huntsman Fade. Nossa, é Profit pra caramba. Isso é até maluco. Ai, deu bom. Discoteca. O discoteca. Deu bom. Discoteca, 133 dá. Ô, cara. Nem fudendo. Cara, só você, mano. Ah, você tirou uma dessa. Você tirou uma dessa. Não, mas só foi uma vez na minha vida que eu tirei uma das caras. Essa aí é a terceira que você tira a cara. Não, segunda, segunda. Segunda, terceira. Cipa. 40 dá, quer ver? Ah, namorou. 20 vídeo de novo de cara. Ô, louco. Mano, essa caixa tá legal. É que pra quem não entende, pessoal. O site, cada caixa tem uma porcentagem, né? Então, se você tá abrindo uma caixa mais cara, a chance de uma escondida no estado melhor é maior. Muito bom. Ah, o louco, olha assim. Que que é isso, cara? É, deu o Profit, mas não deu tão tão bom. Podia ter dado melhor. Você tá ligado se tivesse do cara, né? Senhora, fica só nessa caixa aí. Se vocês dêem dói, vamos ver o que que dá. É, se é só aqui. É, testando, vamos ver se é testando caixa nessa caixa. Agora, deu ruim. Discoteca, não deu ruim nada. Meu dói, quer ver. Nossa, velho. Essa caixa tá perfeita, cara. Que isso? Por isso que eu gostei de abrir ela, mano. Ela deu muito bom. Agora deu bom. Pô, louco. Deu muito bom. 12 reperbits, uma disco test. Caraca, deu muito bom. 48. Mano, era pra tá dando melhor. É que tá vindo barato essas reperbits. Exato. É porque, tipo, tava vendo repetido, entendeu? Eu não vi ainda, assim, injector. Não vi nenhum mais imóvel tirando a pen, não vi, então. Por isso. Vamos ver. 1, 7. Ah, mais ou menos. Abre modo rápido. 4 modo rápidos. Pra ver o que que vem. Vamos ver. Uma intergralha seria legal, hein, cara. Ah, eu tirei mano pedrinha, lembra? Passa, 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 passa. Meu Deus do céu. Quase, mano. Ficou no meio, tu viu? Abre modo rápido. Vamos ver o que que dá. Ai, nossa, 52. O que é isso? Abre outro modo rápido. Mas, olha, ainda bem de abrir, normal. Vai, vai. E, mano, a última abertura nessa caixa, a gente tá com 424. Vamos ver quantas que a gente ficou. Nossa, aí foi uns 500 e pouca, hein, brincando. Aí vem a 280. Tá maluco, eu dou mortal. Ai, não veio. Guys, 400 e estamos saindo com 507. 500. Bem God. Mano, tá muito boa as novas caixas da semana. Pode abrir aí. Confia, tá muito God. A gente fez o código amigo. Mano, algum recado aí, Gabi? Não. Ah, deixa o like e se inscreve no canal aí, rapaziada. E não esqueça de desocupar o amigo aí pra receber 30% de bônus aí. 35% de bônus aí, né? E mais um bonitizão bem top. É isso, guys. Valeu, falou. Fui. Tamo junto. Até a próxima e esperem o próximo vídeo. Tchau.